Alô meus amigos, alô minhas amigas, aqui nós estamos para mais um vídeo para vocês Hoje nós estamos aqui na área central da cidade de Jacutinga, nós vamos mostrar para vocês Hoje como eu prometi para vocês, que nós vamos mostrar o que Jacutinga tem de bom e bonito Nós vamos registrar uma coleção de bicicleta hoje E para isso eu já encontro aqui com o doutor do canal, o Douglas, que vai dar o seu bom dia Seu boa tarde, boa noite, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? E aí Wagner, hoje nós estamos aqui em um local da nossa cidade, em umas relíquias de bike Pessoal, os que não viram umas coisas antigas, da hora as bikes que estão aí dentro Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho pessoal, ouve o sergrafista, boa tarde para você, tudo bem com você? Bem Boa tarde para a Monique, para o Vitor Hugo, para a Karine, para a Maria Rosa, para o Mato Grosso, para a Dona Célia, para a Eixa E aí irmãozão, e aí que Deus vem funcionando sobre as nossas vidas, as coisas boas para a nossa vida Vamos embora vai, vamos para o que interessa Pessoal, olha, não saia do canal, fique aí que vocês vão ver coisas maravilhosas E nós vamos prometer para vocês, que cada semana nós vamos registrar para vocês Praticamente de 10 a 15 objetos antigos É verdade irmãozão? É verdade, é verdade É, 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 o negócio é da hora então É da hora mesmo, o negócio é top mesmo O negócio é top de linha Vai ter uma carne assada ali ou não? E você viu o que ele preparou lá no fundo? Vi, top Vamos entrar aqui, vamos bater palma aqui, ver se tem alguém aqui Vamos ver se tem alguém aqui Bom dia, boa tarde, você é cinegrafista, muito bem? Pô, meu amigo, tudo bem? Opa, olha aqui E aí, boa tarde, senhor, tudo bem, senhor? Tudo bom Tudo bom? Vamos, vai ter que se lembrar Como é que você está, meu querido? Firme, forte? Olha, vai para a Maravilha Opa, vai para a Maravilha, querida Maravilha São Paulo Olha, realmente, o pessoal incansadamente ligando para a gente Pedindo para a gente, para a gente mostrar as maravilhas que o senhor tem Nós sabemos que jacutiã tem coisas bonitas que às vezes ficam no mundo mal E me parece que aqui o senhor tem uma, duas, três, quatro, cinco, meia goza de bicicleta antiga É, é uma pequena amostra de uma das antiguidades que eu, ao longo da vida, fui colecionando O senhor foi colecionando? É O senhor bom Olha, essa bicicleta que está aí, essa com esse farol punido aí Tem como o senhor contar um pouquinho da história dela para a gente? É, essa bicicleta, quando eu mudei para o Amparo, em 58, eu vi ela em uma loja Uma loja? É, aqui tem um canje, aqui tem três máscaras Tem que virar ela em um canje, sabe? Vira ela aí, tem que ver o canje Pode falar, senhor bom Eu fui ela em uma loja e fui lá e chamava a bíblia, a loja dentro da bíblia, no meu italiano Ele ia cinco e quinhentos na bicicleta Cinco e quinhentos? Cinco mil e quinhentos cruzeiros naquela época O salário mínimo era cinco e quinhentos Ô, senhor bom Por que o senhor vem? E essa caixinha aqui, o que que é? É guardar a ferramenta e a bomba, né? Ah, a bomba, né? E além de ter lá, pode guardar aqui também Ela tinha igual a outra Aí, ó, mostra o pessoal, interessante, hein, senhor Val Muito da hora essa bike aqui Então, prosseguindo na história Ela estava lá e eu fui comprar esse bicho Eu falei, eu tenho um pouco de dinheiro, vou comprar ela Ele falou, olha, é o seguinte, eu não posso segurar, se ele não apareceu ninguém, ela disse Ele pareceu que eu vendei É que vendeu, apareceu um cidadão, acho que ele vendeu em duas prestações E o cara não conseguiu pagar, aí ele procurou por uma hora de bicicleta, já fui usada E tem umas acessórias, coisas, pôneis, elas quinhentas todas, e falou que deu uns cinco e quinhentos Aí, ele tem um treinado O senhor comprou o bicicleta Olha o seu bicho Essa bicicleta, olha eu já Olha o bicho, vem da casa Ela acende o farol, né? Deixa eu só ver como que faz aqui o negócio Esse é um, como é que chama essa bicho? Esse é um dínamo Dínamo, para poder acender o farol da bicicleta É, ele não deve estar Como que faz aqui, seu bicho? Tem que pedalar Não, não, tem que encostar no banheiro Exatamente Aí, vamos ver lá, você vai acender lá É, eu vou acender porque deve estar com a bicicleta Vem aí Olha Tá aqui, mano, hein? Tá tudo funcionando Então, o farolzinho daqui também A luzinha daqui também São Paulo Pois muito bem A marca dessa bicicleta é qual que é mesmo? Da igreja Aqui, ó Tem isso, né? Pois muito bem Aqui, ó É da igreja É da igreja, né, São Paulo? Aliás, eu concluí, ela foram cinco clientes E então, eu passei ela com o meu amigo Foi quase um ano Depois me devolveu e me passei para outro Que esse eu vizinho lá, que ele faleceu lá Sim Me passei para ele e ele usou ela um tempão Foi muito bem Foi muito bem São Paulo Aqui, o senhor tem mais uma bicicleta Essa bicicleta aqui, o senhor, pode baixar um pouquinho para o senhor conversar normal, mais um minutinho Essa daqui, que marca aqui é, São Paulo? Isso aí é uma firma de 55 Essa é a Fips Essa é a famosa Fips É Agora, o senhor registra bem para o pessoal lá A... 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 o ano dela? É 55 55? É, e ela foi... foi desanciada E tem uma... Ela tinha que ser desanciada para poder... Não, 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 não E tá uma prática aí? Tem uma É a prática e tem uma, 58 Então, essa é a bicicleta Eu dei uma... Uma reformada nela Trocou algumas coisas que ele estava muito de hoje Ela é uma 55 Ô, senhor Paulo Eu pedi para o cinegrafista registrar aqui, ó Ela é tão original, que na catraca dela está aqui, ó Olha lá Philips Philips Essa é o Philips 26, né? Balão Ele chamava, pneu Balão Pneu Balão, né? É o famoso pneu, né, senhor Paulo? É Até hoje a gente vai fabricar ele, eu acho É Isso aí... Vamos registrar mais uma vez O ano dela, mil? 1955 1955 1955 Agora aqui Nós temos aqui também Ah não, essa Essa daqui Que interessante, né? Essa é top, hein? Essa aí Isso aqui é bicicleta ou carneiro? É uma bicicleta que estava em pé De corrida, senhor Paulo De corrida Ela tem um quadro da Peugeot Ah, da Peugeot? Da Peugeot Nossa, muito top, hein? É E essa bicicleta tem uma história Aqui Isso daqui é os campos Ah, não A coroa e muda Só fala, só me conta uma coisa pra mim Quantas marchas ela tem? Essa aqui acho que é dez marchas Dez marchas Cinco aqui e cinco aqui É a retrocessão É a retrocessão É a retrocessão É a retrocessão Pode contar a história E aqui, ó O freio dela, ó Aqui tem um ajudante aqui, ó O seu yard freio O seu yard freio É o seu yard freio É a expressão da freio É a expressão da freio, ó Ó Ó O cara põe a mão aqui, ó Os caras acostumados a andar aqui assim Então eles vêm aqui, ó São Paulo Né? Uma pergunta que não querem calar Eu vou fazer essa pergunta pro senhor O senhor vai responder olhando pra mim aqui, ó O senhor já chegou a andar nessa shift varinha? Muitas vezes Muitas vezes? Desgrava a linha Até hoje Até hoje Até hoje É É É É É E É É É É É Só falta Sou É 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 Peraí, 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 essa negra fez shhhh. Você escutou o que esse homem falou aqui? O que que o senhor fez? Peguei um fusca. Um fusca, então? Aí eu peguei essa bicicleta com uma bomba de água, tipo cadeira, um rádio, uma máquina de money-guiding. E a bicicleta com o senhor. O senhor? O senhor volta. Mas sabe o que que eu vejo? Porque eu comprava carros antigos e desmanchava, tirava as peças boas e vinha para o paciente que fazia aquele cavadeiro de faculdade. E ele se frusca. Era pra sair. Eu peguei e desmanchei. Não desmanchei nem isso, não desmanchei. E aí apareceu o bicicleta no quente. Ora, como é que eu gostei? O senhor volta, por isso que eu falo, a gente tem que fazer o que gosta. O senhor não gostou da bicicleta, o senhor não se funda pelos outros. Só o senhor volta pra ele falar. Aquela lá o senhor comprou. Já não fez troca. Né? E essa aqui? Ganhei. Ganhou? Ganhei meu cunhal. Esse ali ganhou. Esse ele fez uma braganha. Explicando pra vocês. Ele fez uma braganha com tudo um fosco. Com tudo um negócio de moer carne. E concepiu pra essa baita aqui. E agora ele comprou a história daquela lá. Aquela ali tem vida ali. O senhor fala para o senhor. Antes do senhor contar a história dessa bicicleta aqui. Eu acho que nenhum meu cinegrafista não sabe. Mas eu tive uma dessa daqui. Ah, já teve? Eu já tive. Só que a minha era vermelha. Mas pode contar a história dela agora. Então, era uma Calói 76. Tudo original. Você pode ver. Tudo original. Né? Inclusive, o acento. Ela é nova daqui, ó. Tudo original mesmo. É original. Essa bicicleta é o seguinte. O cidadão estava vendendo ela por seu ornão. Porque ela que é compradora de coisas antigas. Sim. O cidadão estava vendendo. Por duzentos reais. Duzentos reais. É. Eu cheguei. Já peguei de olho lá. E estava terminando o negócio e tal. E tinha um outro carro de olho. Assim que ele terminou. O senhor falou. Eu não fico com a bicicleta. Fico com a bicicleta. Aí ele falou. Mais de jeito que você quer. Pode não ir. Você tem alguma coisa antiga? Aí eu dei. Hahahaha. Cem reais. Cacho. Panela. Hahahaha. E o que ele colocou ali? Pá. Hahahaha. Ô, senhor. Deixa eu só perguntar para você. Estou curioso de saber. Esse cem reais. Ele era o cem reais de hoje ou era na época de hoje? Era de hoje ou na época de hoje? Parece que faz uns três anos que eu tenho que ter. Três ou quatro anos. Ah, então é. Nesse dinheiro, né? Pô. Nós deixamos por último. Uma miniatura ali. Que era uma miniatura ali. Que era uma miniatura ali. Que era uma miniatura ali. Esse é o Walter. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos prometer para o pessoal aí. Pessoal do canal. Que cara. A semana que vem. Nós vamos voltar. Junto com o senhor Walter. E nós vamos mostrar. De dez a vinte peças. Antigas que esse homem tem. Ela está em uma outra localidade. Não está nesse lugar que nós estamos aqui hoje. Hoje nós vamos buscar para trazer para mim. Daqui a pouco nós vamos voltar para trás. Para outros. Em outra localidade. E a semana que vem. Você não pode sair do canal. Que esse homem já subiu com a gente. Que a semana que vem. Nós vamos mostrar. De dez a vinte peças antigas. E em breve. Em breve. O senhor Walter. Vai contar a história das moedas. É isso? É. O senhor Walter. Emílio da Fonseca. Vai contar a história. Tá bom? Numa esmática. Como é? Não. Fala. Só fala. Só fala. É. Numa esmática. Numa esmática. Aquela lá. Eu comprei duas bicicletas. Por cento e cinquenta reais. Essa aqui é uma. É uma. É uma. Olha o nome dela. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá vendo aí? A gente vai comprar uma filha. Velha. Aí chegou. Aproveita. Leva essa. Você dá duzentos reais. Você leva as duas. Não. Eu dou cento e cinquenta. Porque. Essa aqui. Eu não gosto dela. Eu só disse. Eu gosto dessa aqui. Uma filha de filha. A filha estava muito ruim. Aí. Ah tá. Vai embora. Aí. Aí se abraçou. Mateu. É. Show de porra. Essa parte de mim. Eu sempre me engano. Eu sempre me engano. Eu sempre me engano. Eu sempre me engano. Se eu volto. Vem cá então. Vem cá. Vem comigo. Vem cá. Vem cá. A semana que vem. Eu vou dar uma porta com o senhor. Aquilo é nada. Pessoal. Tem choragem. Essa era com a loja. Pessoal. Olha aqui. Olha que maravilha. Segura isso. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha aqui ó. Eu fui lá. Na reciclagem. Essa bicicleta estava lá no meio do papelão. Eu olhei assim. Hum. Já? Os olhos recheu de... No meio da reciclagem. Vem cá. Eu falei. O garoto. Vocês estão reciclando. Quem é a bicicleta? Bom. Quem é a bicicleta lá. O senhor me dá alguma coisa. Eu vou levar. Eu falei. Eu só tinha 10 reais no busto. Olha aqui. Eu tenho essa bola. Tá ótimo. Tá aqui hoje a bicicleta. Márcio. Calma. Vamos mostrar o momento. Gente. Olha aqui pra vocês. Vejam. Os negativos. Os da original. Da Caloi. É uma mini bicicleta da Caloi. Isso. Perdeu aqui. Esse negativo. Só que eu acho. Eu penso. Não tem um ano. Ele mereceu. 76. Essa daqui é 76. Será? 76. Eu não tenho. Deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu ver aqui embaixo. Eu não entendo. Muito bem. O negócio aí. Caiu. 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 O petróleo. Pessoal. Pessoal. A gente ficou muito grato de o senhor ter mostrado isso aqui pra gente. O senhor sabe por quê? Porque no nosso canal nós estamos tentando levar o que Janotica tem de bom e bonito. E o senhor tem muitas coisas. Muitas coisas. E outras. E outras. E outras. As coisas que o senhor tem são tudo bem cuidado. O importante é isso. E outra. Vocês vão ver o que vem pela frente. Vocês vão ver o que vem pela frente. Senhor Walter. Eu sou um antigo. E antigo tem que caminhar junto com a antiguidade. Mas. Por isso que eu falo do senhor. O senhor é um conservador. O senhor é um... O senhor não vou falar da antiguidade. O senhor é um conservador. De coisas que ficam lá atrás. Agora o senhor já pensou se tudo isso que nós mostramos aqui. Tivesse na mão de outras pessoas. O senhor não estaria. Do jeito que estava bem cuidado. Bem limpinho. E funcionando. O senhor encheu o pneu daquela bicicleta. Eu saio pra ela na rua. Se eu encheu o pneu daquela eu saio pra ela na rua. Não. Seria aquela caminhada no circuito que ele tinha. Eu fiz com essa. Foi. Então. Agora sabe o que eu quero que o senhor vá. Eu quero que o senhor vá. Abaixa a básica um pouquinho. Olha pra cada cama lá. Agradeça quem o senhor quiser. E fala o que o senhor quiser. Vou agradecer aos amigos aí que estão fazendo um filme aí. Mas. Eu não sou merecedor de. 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 Um curioso. Exatamente. E nós temos que cuidar porque a vida é valiosa. A vida é valiosa. Essas coisas são passageiras. São passageiras e são coisas que têm eles. Mas como eu gosto disso? Bola na frente. Bola na frente. Quero achar sabe o que? Ah. Aquela figurinha de batalha. Nós vamos ver se nós conseguimos. Ou ver velho com carimbada. Nós vamos ver se nós conseguimos, senhor. Ô, doutor. Não, porque aí nós vamos fazer uns brinquedos antigos. Vamos fazer positivo. Só promete. É, eu tenho um peão, um finca-finca, um estoque. O senhor sabe o que eu estava falando? Agora é um estoque. O senhor fica despertando a gente. Sabe o Grigoldo? O biloquei. Biloquei eu não sei se eu tenho. Mas eu tenho um. Um vião. Eu acho que nós precisamos falar mais um bodoque. Bodoque? Eu nem sei o que é bodoque. Ah, ok. Um bodoque. Procura saber quem é bodoque. Pergunta pro Toninho Brest. Toninho Brest. Vamos conversar com o Toninho Brest. Seu doutor. Muito feliz. Agradeço o coração do senhor. Doutor. Quero agradecer a Deus com belamente pela oportunidade que nós estamos gravando essa relique que tem aqui. Essas belas bikes. Show de bola. Talentosa. Só tem história pra contar aqui nessas bikes. É fora de brincadeira. Só o senhor volta pra contar as histórias das bikes. Pelas passagens que elas já têm. Então. Aqui tá as relique. Eu não tenho o que falar. Muitas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Esse tipo de bike. Vi na televisão. E hoje eu tô vendo. Ao vivo. Aí a cores. Entendeu? Não tenho muito o que falar. E agradecer muito a Deus pelas oportunidades que Deus vem dando pro nosso canal aí. Pelas correrias. Correndo aqui e atendendo outras pessoas lá. Ó. Até o próximo vídeo gente. Fui. Pessoal. Vamos dar um grande abraço lá pro Rato Grosso. Pra Dona Cera. Pra Eixa. Pra Monique. Pro Vitor Hugo. Pra Maria Rosa. E pra Karine. Um beijo no coração de vocês. Pessoal. A sua inveja nunca vai me derrubar. Você está falando de mim porque queria e quer estar no meu lugar. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Pra muitos eu soube jantelinha. Mas pra Deus eu soube uma errada. E nós vamos ficando por aqui. Nós estamos indo. Levanta o deixão de saudade. E aquela palavra... Eu sou um caçador de palavras. Olha só. Um beijo no coração. Fui. Valeu, senhor Walter. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL